Então, batalha do sangue, o que vocês querem dizer? Sante! Então, a minha cultura, batalha do sangue, o que vocês querem dizer? Sante! Vá, 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 vá! Então, então se liga, você não vai criar razão, meu filho, casa torna, mas aqui nem a tua casa. Você tá ligado, mano? O que está aqui com o bem? Você falou de falou da gente, mas falou bem. Você tá ligado, mano? Que você batalha do toque hoje? Você vai levar de presente a cara estampada de sangue. Você tá ligado, mano? Que o pisto é em minha braça. Você vem aqui pagar papel de fumaça. Você sabe, mano, a que é rico com amores. Você vem com o cabelo, pique, pode, clave e dito por. Você tá ligado, o rima que bom vem. Você vai tentar comigo, mas tu não mata me. Você fala demais, pena que você não faz. Você fala aqui essa gas, mas a rima não é esse, mas tu não faz mais. De nada que você faz, pena que você não escolhe e fala muito mais. Menina, escuta só, hoje é dia da mulher Poderia te dar os parabéns, pena que tu não é Tu não é Aí, eu digo assim, ó Aí Um bandzinho volta à casa E eu voltei, volta à redonda Trouxa, hoje você vai se afogar na sua própria onda Porque eu botei meio que decorada de banheiro Mas uma guia pra quem erra é fristaleiro Você ficou desde que eu fui lá no museu Decorando no papel, mas aqui você se fudeu Porque você quer quantidade, eu quero qualidade Você vive de ilusão, eu de realidade Enquanto você já vê, eu sou meu caridade Contra a última merda, minha mente já tem imunidade Poxa, eu já mudei E agora eu tô de MC, eu transformei Porque com a dieta entra na minha mente Vem com essas palavras, corpos Que eu entro na tua mente Mostra o que eu posso ser bem diferente Do que você pensa, eu posso ser Faz surpreendente Você falou que eu não sou mulher Tá bom? Olha só, vou te deixar careca Já que eu não sou mulher Bota bom aqui na minha xereca Bota a mão! Bota a mão! Bota a mão! Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão, não bota a mão Falou que eu não sou mulher, pode crer, porque é tipo homem Eu tô tendo mais atitude que você Porque eu tô tendo aquela aí sentada, fazendo lá no Facebook Isso não vai te levar nada, porque você usa a pente e bunda pra ganhar a curtida E eu tô respeitada pelas a minha rama Você vai lá ficar postando foto de judião e dá pra todo mundo amanhã E quando eu fico aqui com a minha consequência, cada coisa da minha vida vai servir de experiência Aí menor, esse é o meu intuito, por isso que eu chego aqui e você até sabe muito mais só E deixa eu te falar, a rua é nóis, você é mulher que tinha que se juntar a nós Em vez de ficar pronto ao contrário, porque agora você é MC que faz um campeão de otário Sabe por que você nunca vai pra frente? Porque agora ali é bem arrancar os seus dentes Bota o gol, 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 b Em ninguém atitude, é o que acontece pra você falar muito Cê tá alegado, mano, que isso aqui era um conjunto Cê tá alegado, mano, tu falou de mina Pena que você não representa essa porra, é adrenalina Tu falou que é sujeito homem, não tem atitude Você fala de realidade, a gente lute Tu é MC boa, mas se acha demais Você pensa que é foda, pena que você não faz Menina, você falou de rap, mas aqui você ainda é moleque A internova não representa nas treques Vem de lá pra puta que pariu pra tentar ganhar de mim Meus garros chegam pra poder mostrar que ia ter o fim Cê tá alegado, mano, você até é membro de brasa Mas hoje eu te falo, tu vai voltar pra casa Liga, eu vou te falar, sou um orgulho Você falou muito de mim, você falou que ia dar na minha cara Você fala de muito, muito, muito mais Pena que você não para Eu embalo mesmo, minha rima tem dado E aí, você falou que ia dar na minha cara, eu tô esperando aqui Faz, fala Venci a mão, 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 ven Descerou, 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 descerou Rapaziada, não, 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 não Tá pegado o cabeça só um minuto e meio, vem que vem, gente Aê, 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 tu quer desabiar, eu não tô entendendo Bota a mão na coxerê que minha mão saiu fedendo Aê, 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 a Fala pra puta que morreu e voltou, mas ele não foi comida pelo Fael. Se a parede é de casa, você não foi comida pela casa. Agora, Jesus é que o Deus é muito ruim, o Fael não me comeu porque ele curiu você. Fael, você não é Maria Tadeira, escuta só o que eu vou te falar. Você não é Maria Tadeira, você é só daquele verso, adoro tá. Você tá ligado mal, escuta só, mas a puta que pariu, você vai na porra do mal pra poder sentar um suju. Eu teria corrada e deixou de falar. A dieta dela, tipo de misticação, sabe? Eu tô comendo tudo, eu tô comendo tudo. Quero ver porrada. Ô, novinha, eu quero te ver corrente. Agora, eu quero ver você bater de frente. Só que você não tem moral, tu vai botar aqui no toque. Pra tentar um pau. O que é 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 o que E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, 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 E aí,